Somos salvos pela graça. Nós não merecemos a salvação. Deus nos deu o maior presente do mundo quando Ele nos deu o Seu Filho. Mas isso significa que a gente não tem que fazer nada? Que a gente pode simplesmente viver uma vida comum sem fazer nada? Não! A Bíblia diz que se Ele morreu por nós, nossa vida agora pertence a Ele. Diz em Romanos 12 que nós devemos apresentar nosso corpo diariamente a Deus como sacrifício vivo. Como que a gente de fato apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo? Ali dá uma dica mesmo. Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Se você gastar 15 minutos por dia durante o ano 2021 lendo a Palavra de Deus com reverência, querendo ouvir a Palavra de Deus na sua vida, isso vai honrar a Deus, Deus vai te abençoar e muita coisa vai mudar na sua vida. Nós temos um grupo no Telegram justamente para esse propósito. E você vai ter acesso à interatividade com muitos outros que estão fazendo o mesmo projeto e também materiais exclusivos que a gente vai estar colocando ali sobre as leituras diárias. Vem com a gente! Vamos caminhar conosco pela Bíblia em 2021? É uma aventura maravilhosa! Tchau! Tchau! Tchau!